Senhoras e senhores, em nome de DJ Evandro de Entretenimento, diretamente da cesta das Santinhas, tá chegando o fenômeno dos paredões, com vocês, forró, festança, diferente não! Diferente não! Diferente não! É a mesma porra! Eu abisei, o colchão chegou! Eu abisei, o colchão chegou! A não ser que eu não sentia, que eu forró, festança, diferente não! Você que pega na sua amiga e só vem no banheiro, aponta pra ela nesse exato momento e canta comigo assim, ó! A novinha vem com a cara, só farinha! A novinha vem com a cara, só farinha! A novinha vem com a cara, e de parente não! Eu abisei, o colchão chegou! Quem é famiguita, joga a mão pra cima! A novinha chega no baile, vai pro banheiro trocar maquiagem A novinha chega no baile, vai pro banheiro trocar maquiagem A novinha chega no baile, vai pro banheiro trocar maquiagem Quem sabe o que ia acontecer? Quem sabe o que ia acontecer? Eu quero ouvir! A novinha é o pipoca dos paredões! A novinha vem com a cara, só farinha! A novinha! A novinha, ó! A novinha! A novinha! Vai ficar chapada, agora já estamos juntos Toma, toma Remove Fica de mal, sinta pro chefinho do jeito que ele gosta Fica chapada, botar betona e só Agora já monta, já não jura, já não jura Só quem tá solteira, joga a mão pra cima Diferente não Para fora, sentiando, vamos chutar Hoje não vale a pena, quero te largar Sua esposa tá aí, vamos chutar Meus amigos já estão cada um, eu sou a missão Para fora, garrinhos, para o segundo ano Hoje Fica de mal, sinta pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapada, botar depois das horas Toma, toma Fica de mal, sinta pro chefinho do jeito que ele gosta Para fechar no céu, vai ficar um pústico com nós Toma, toma Toma, toma Atenção, sinta pro chefinho do jeito que ele gosta Só quem tá solteiro, gritei eu A partir da grava chega uma bênção, se é diferente É só você aqui, especialmente pra você que tem aquela amiga que é bancada pelo coroa Volta pra ela agora Começou? Fica nice Aí, aí É o vovô que banca, é o vovô que banca É mais ovo que banca, é o vovô que banca É mais ovo que banca Vou te falar um bagulho que me A minha corra é boa e sem dinheiro tá errado A gente tá com as amigas e não tem o que fazer Não tem dinheiro pra sair, mas tem que ser pelo solê Fica até vendo o aluguel e diz Eu quero ouvir a sexta, eu só tinha que contar Só quem tá solteiro, gritei eu A gente tá com as amigas e aluguel 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 O vovô que banca, é o vovô que banca Fica ansia, já bovô que banca Começou? Ficou louco O vovô que banca, é o vovô que banca É o vovô que banca, é o vovô que É mais o Lloquence Fica assabela fofa É o vovô que banca É o vovô que banca É o vovô que banca É a sopinha dorge Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima e diz Diferente, não Eu vou te falar o bagulho que me deixa pra um lado Eu me recordo Ostenta com as amigas, eu não tenho o que fazer Eu tenho dinheiro pra sair, mas sempre nos ouvir Cadê a ventola, o que eu lhe disse? Eu quero ouvir a voz da Santinha cantar bem alto comigo E o que? Ei! É o Vovok É as ovinhas de hoje em dia, só que essa peda mora É o Vovok banca, é o Vovok banca É as ovinhas de hoje em dia, só que essa peda mora É o Vovok banca, é o Vovok É as ovinhas de hoje em dia, só que essa peda mora É o Vovok banca, é o Vovok banca É as ovinhas de hoje em dia, só que essa peda mora É o Vovok banca, é ovinha de hoje em dia Vai, 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 verei, verei que alguém vai, vai, vai Vai, vai, verei, 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 verei que alguém vai, 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 vai É o Vovok banca é o chão Pois você tá aqui na favela Tá pronto, tá bacia Com que o arsenal de peça Não tem o arsenal de bala Agora toma, toma Toma, toma rajata Agora toma, toma Toma, toma rajata Agora toma, toma Atenção mulheres solteiras Começou vivendo Para essa maduna Vai, vai 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 Ereca, bapa, fora da cadela, vai Ereca, vem, vem, Ereca, vai, vai Ereca, bapa, na cadela, vai, vai Ereca, vem, vem, Ereca, vai Parei da terra, sempre lotado E todo sábado não é feio que partir Os amigos, profissão, perigo O tipo aqui na sinta, praxe ou não? Eu vou pro bar e tá galhão Lá de quem? A gente só vem pro si Eu chego no bar, eu já chego sarrando Do jeito que você gosta Ó o cima, vem aqui, tá forte e tudo é com nós Vem, vem, toma, 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 toma Toma, 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 toma É colado pelos seus defeitos Para o peixe do céu, para a regional, para a moeda espochete O peixe chega A TV Espaço Arte, ótima Bale da terra, sempre lotado E todo sábado Bora, Rogério Pessoa, meu pai, bora, bora, bora E os amigos, profissão, perigo O tipo aqui na sinta, vou de marazis Eu vou pro bar e tá galhão Bora, Rafael, perca, pega o time, bora, intenção de foder Eu chego no bar, eu chego sarrando Do jeito que você gosta Eu tiro esse taratino, eu vou porque eu não te faço a proposta Toma, 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 toma Abajar o perfeito Caralho Toma, 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 toma Para R7, para René, para Mojão, para Gustavo Caralho Toma, 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 toma Toma, toma Bora garantir o like, tamo junto Caralho Toma, 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 toma Para Rick São Belas Eu tô dançando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô dançando tanto de você Acho que você nem tem noção Vou na brincadeira do pega, pega e não se apega Para Gilmar da Silva Vamos junto Tem mulher solteira presente Mulher solteira presente Tem famiguista presente Grita eu Ei Não é que eu amo ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela Aqui com ela Sucesso do Juan Tamo junto, moleque Não é que eu amo ela Aqui com ela Equipe sem calcinha É com nós Não é que eu amo ela É aqui com Paranatão Maravilha, como está com nós Aê, meu lindo E Valentino Para Boteca do Bigotinho Tá com nós Tamo junto Merda, eu tô contigo Bora, Adriano Santiago Pufa nelas Bora Que eu tô gostando tanto de você Bora, Beto, Gilmar Bora, Jair, sou Ó O da brincadeira do pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você MK, me solta o motivo Bora, Marcos, no buchão Ô, na brincadeira do pega, pega e não se apega Você ganhou meu coração Eu quero ouvir Não é que eu amo ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela Não é que eu amo ela Eu tinha sempre Vem oito dias Não é que eu amo ela O pico de Santa Areia Mar Que me veste É com nós Não é que eu amo ela É aqui com ela Eu tinha sempre Atenção, soltinha Ela vem pro baile Querendo um sorvinho Ela vem pro baile Querendo um sorvinho Vai mexendo a bunda Bem, fazendo nada Bora, Marcos, Mac e Flio Tômos junto Ela vem pro baile Querendo um sorvinho Liga, beijos Tômos junto, macho Querendo um sorvinho Vai mexendo a bunda Bem, faz Atenção, mulher Das cordeiras Prepara pro movimento Seta Então vem sentar na pirocada Eita Então vem sentar na pirocada Eita Então vem sentar na pirocada O adesinho Então vem sentar na pirocada Só tem famosa Pesce Coloque a mão pra cima Ei, ei Pela segunda, pelotemos Bárbara do garrinho Vamos juntos Olha Ela vem pro baile querendo os sorvinhos Vai mexendo a bunda, vem fazendo o quadradinho Vai mexendo a bunda, vem fazendo Eita, ela vem pro baile querendo os sorvinhos Ela vem pro baile querendo os sorvinhos Vai mexendo a bunda, vem fazendo o quadradinho Então vem sentar na piroca do Matheusinho 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 Olha então vem sentar na piroca do Matheusinho Quando eu te disse você não deu valor Agora arrependida quer me procurar E se me esquece, faça esse pavo Você que quis assim vai ter que adorar Eu sei lá, eu sei lá É que a vi Solteira Vem, porra, Lins Eu sou o Doutor Gabriel Vem, velho Aponta pro seu ex e canta Aí, doce Terminou comigo, que se rar Ela tá gostando do corpo que era seu Agora chora de você Vendeu Aí, doce, fudeu Terminou comigo, que se rar Eu não brinquei e tiveram fomento O corpo que era seu Agora chora que você Vendeu Vendeu Vai com nós Eu troca essa porra mais cima Chega, meu bem, soça Eu me rei do meu assado Como o show de um besoado Aí, vem com nós O nosso é rodo Tô junto, meu pai Aí, vem com nós Quando eu te fiz O final deu valor Olha, rapaz Meu brother Ei Eu pensei Se esses passos Açaí, esse é o próximo Tô junto Ei Eu sei lá É que a vida De solteira Vem melhor Ei Vem Se você tem um ex Que não valeu pena Ela canta assim, vem Ah, então se Terminou comigo E se arrependeu Ela tá gozando O corpo que era seu Agora chora que você Vendeu Ah, então se fudeu Terminou comigo E se arrependeu Ela tá gozando O corpo que é Eles tem um time Marca a loja Que me veste Vendeu Vendeu Joga essa porra Aba a cima Chegou O peçança Liberte Liberte Eita Vem com nós Em nome de Florentiburgo É um parceiro Pretino Coronado Tamo junto, meu irmão Aí, tudo se fudeu Quem tá solteiro Grita Aê O peçança Tá lançado Mais um hit Que envolvente Quando me atrai Brasar Carrafa Trazarei Um, um Passou A brisa Subiu pra mim Atenção Minha menina Prepara O bumbum Primeiro Eu jogo o bumbum Pra gente Vai O bumbum Pra gente A garrafa Caiu no chão Eu tô Que é a doente O bumbum Pra gente Vai O bumbum Pra gente A garrafa Caiu no chão E hoje Diferente Não É Meu Pô Pelo Pichosa Beijões Vai Conais Com o Certo Informática Bora Rogério Pessoal Tá Conais Aê 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 O peçança Tá Dançando Faz um hit Que envolvente Quando Pega Embraça Carra Trazarei A A A A A A A Atenção Minha Menina Eu Joga o Bumbum Pra gente Vai O Bumbum Pra gente A garrafa Caiu no chão Eu tô Pelando O peixe O Bumbum Pra gente Vai O Bumbum Pra gente Carra Um Que Estoural Famos Juntos Eu Joga o Bumbum Pra gente A garrafa Caiu no chão Eu tô Pelando O peixe Joga o Bumbum Pra gente Vai Bumbum Pra gente Carra Vai caindo, atenção, vem Eu senta, senta, eu senta gostosinho para mim Senta, senta, eu senta gostosinho para mim Eu vou falar pra do menino que eu nunca vi Eu vou falar pra do menino, alguém pensando assim Vai, 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 quebra Vem, 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 vem Vai, vai, atenção, vem, vem, senta Eu senta, senta, eu senta gostosinho para mim Eu senta, senta, eu senta gostosinho para mim Eu vou falar pra do menino que essa é a beira Eu vou falar pra do menino que eu nunca vi Eu só com essa porra pra cima, chega o meu versão Diferente, não, ó É, meu, porra, tamo junto, moleque Provocar o pote e ele é pelo martelo Eu só com essa porra pra do menino Eu senta, senta, eu senta gostosinho para mim Senta, senta, eu senta gostosinho para mim Eu vou falar pra do menino que eu nunca vi Eu vou falar pra do menino Vai, 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 quebra Vem, 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 Para mim, eu vou parar pra tu, menina Que eu nunca vi, eu vou parar pra tu, menina Senta, senta, senta dois, sozinho para mim Senta, senta, você tá dois, sozinho para mim Eu vou parar pra tu, menina E essa é a fera, eu vou parar pra tu Ela me liga, me liga, só fica dada em cima A cara que é ela, você diz que é culpa A gente não briga, a gente namora Não vem bocada, minha traição Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Você lá dá joinha, longe tá Tu confia na tua amiguinha, e ela dá joinha Você lá dá joinha Ela me liga, me liga, só fica dada em cima Tá na cara que é ela, você diz que é culpa A gente não briga, a gente namora Agora Gil, volta de Jiruá, tamo junto moleque Tô confia na tua amiguinha Bora rodar o abençoado meu pai Bora minha mãe, eu amo vocês Tô confia na tua amiguinha E ela tá amiguinha Consela, bora Dona Mene, bora Gil, tamo junto Tô confia na tua amiguinha E ela tá amiguinha Bora pode do coroado, bora esse clube Tô confia na tua amiguinha E ela tá amiguinha Você lá dá joinha Você sabe o que é que eu faço Lá no meu barraco Você sabe o que é que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te dá com o tá com o saco Bota o colchão no chão Para o Jiruá, estourou, meu DJ Ei, ei, diferente não Para a manhã do pescado Bota o certo informática Coração e sentia o coala Ô, Fico, vem o que diz Ei, você sabe o que é que eu faço Lá no meu barraco E poste o banal E bota o colchão no chão E te dá com o tá com o saco Bota o colchão no chão E te dá com o tá com o saco Lá no meu barraco Bota o meu barraco Barachão, ô Eita, pô Bota o colchão no chão E te dá com o tá com o saco O nome dele é clássico É o barraco balançando Piranhas só Ah, essa boa Mas copiando de banal O barraco balançando Piranhas só Cê dá Barraco balançando É o barraco balançando Piranhas só Cê dá Bota o recete Bota o remédio Bota o gostavo Tô puxou É o barraco balançando Piranhas Mercado dos irmãos Bota o pão É, já sei contigo Sempre que eu me lembrar de você Faço questão de não me esquecer Eu não vim amar em tanta mal Na memória E fez o ódio de me desmerecer Agora acharam que eu tô de existir É, minha cenária Eu já quis ganhar teu coração Eu tô no meu moral Eu já quis ganhar teu coração Eu tô no meu moral Eu já quis ganhar teu coração Vem com nós Olha a sua linha do sucesso Diferente não É, meu, boa Vem com nós Aí, bebê Chega uma conversança diferente Em nome de J.B. Jones Tô sempre que eu me lembrar de você Faço questão de não me esquecer Por ali o de arberia combatir Vamos gravar você lá E me desmerecer Agora acharam que eu tô de existir É, sem nada Já quer dar uma volta Porque eu já quis ganhar teu coração Eu tô no meu moral Eu vou te ouvir e tchau, tchau Tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Por aí, sete, meu irmão Tamo junto, moleque E aí, acertando Ok Porque eu já quis ganhar teu coração Eu tô no meu coração Eu tô no meu coração E você não se vá A saia se ia estar estourado Porque eu já quis Fechou do céu Tu não deu moral Eu vou te ouvir e tchau Ela colocou o melhor perfume Colocou a melhor peca A mina que era quieta Agora sinto no seu pé Ela colocou o melhor perfume Colocou a melhor peca A mina que era quieta Agora sinto no seu pé Onde tava estressada Ei, cai Bota o xereca na peça Bota o xereca na peça Vai na peça Bota o xereca na peça Abaixando no bebê Da história da festa Joga essa porra pra cima Chega o meu dança O abertinho do chorado Lá nesse mundo que tamo junto E misturado Vem com nós Vem com nós O seu Rogério abençoado Ela colocou o melhor perfume Colocou a melhor peca A mina que era quieta Ela colocou o melhor perfume Colocou a melhor peca A mina que era quieta Agora sinto no seu pé Falou que tava estressada Vem cá, bebê, bebê Bota o xereca na peça Bota o xereca na peça Vai na peça Bota o xereca 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 na peça Faz um movimento pra este carro se quebrar Tira o pico, a marca e me verte Vai jogando essa bufosa Bate a bunda, fechou do céu Vai jogando essa bufosa Bate a bunda, bate na risulta Vai jogando, vai quicando Vai jogando, e colate Vai jogando tudo, vai quicando Vai ser tão, ou vai quicando Diferente não Para a pega, vem com ti, para o Rafael A dação do transporte É com nós, moleque, do pujoto Alcival, pega da prostituta E caliga, mostra que tu é feitado E morena, mostra que tu é feitado Faz um movimento pra L.M. confecções Tira tua brava, para a frente Vai jogando essa bufosa Bate a bunda, bate na risulta Vai jogando essa bufosa Vai jogando tudo, vai quicando Vai jogando tudo, vai sentando Vai quicando Vai quicando tudo, vai sentando Vai jogando tudo, vai jogando Será que se eu cantar essa canção Ela me namora? Se essa disse, me disse Senão eu vou embora A sua ingratidão Pra te deixar a mão Gostar, eu gosto Sim, mas não posso prender meu coração Ingratidão Pra te deixar a mão Gostar, para sentar o cola O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo De tanto comer O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo De tanto comer Será que se eu cantar essa canção Ela me namora? Se essa disse, me disse Senão eu vou embora Segunda-feira tem shot de mar Bora boas, bora do carrinhos Será que se eu cantar essa canção Ela me namora? Se essa disse, me disse Senão eu vou embora Vai, a sua ingratidão Pra te deixar a mão Gostar, eu gosto Sim, mas não posso prender meu coração Pra nós já é isso Tem seu jamar Que estamos juntos, moleque Até o fim Tá ligado que é nós? O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo De tanto comer O dia que eu sofri Com dor de cabeça Bora, toma esse Papai te ama, tá? O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo Se for lá de baixo Carreira e chapó O dia que eu sofri Com dor de cabeça Se for lá de baixo De tanto fogo Você sabe o que eu sofri Você sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te tacotar E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar O melhor bar do Rio de Janeiro E tu já sabe o que eu sofri Então é o complexo da penha O verdadeiro poder Vamos pra gaiola E que tá tudo Bigode, pinhe, cabelinho Na régua Olhei pra mim E olhei pra ela E falei Oh, senta Vai Oh, senta 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 Eu quero ouvir o que? Vai, volta Senta 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 Vai, vem Eu venho com a gente Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, volta Vai, volta Vai, volta Vai, volta Vai, volta Vai, volta E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar O melhor bar do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O complexo da penha Tadeiro poder Vamos pra gaiola Que tá tudo Oh, oh, oh Brigade Fim de cabelinho A recola de pra mim Oliva R7 Kelly Tamo junto Senta 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 Eu quero ouvir o que? Vai, volta Senta Bora, pituca Rapaziada Do cacau Tá com nós Ah, vem Senta 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 Máquina Matarazzo É só Eu fiz Patuca J.D.C. Para a party do Coroara Para esse clube E que sou delas É Nós temos de Tu vai Nós não namora É só Um pente Rale Vai, volta É só Eu fiz Patuca J.D.C. H.J.D.C. Bota o certo Informática Sone Coala Rei do Pescado Ô, pico Vai, caixota Eu não quero saber Não quero mais ouvir Não vai sofrer Eu prefiro ficar sozinho Entre eu e você Eu não tô dando mais sobe Eu só quero saber Prova que não é um fim E diga Chora E fora Mas eu não acorda Doçosa E diga Chora Sem perrego Sem norota Não vai sofrer Sem perrego Sem perrego E diga Chora E fora Mas eu não acorda Doçosa Ei E diga Chora Sem perrego Sem perrego Só quiser Sondeiro Joga a mão pra cima De peritinho Eita Eita Eu não quero saber Eu não quero mais ouvir Não vai sofrer Eu não quero mais ouvir Entre eu e você Eu não tô dando mais sobe Eu só quero saber Prova que não é um fim E diga Chora E fora Mas eu não acorda Doçosa E diga Chora Sem perrego Sem lorota E diga Eu não quero mais sofrer 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 E diga Chora Sem perrego Sem perrego Atenção Chora A solfinha da zona leste E vai ao palestra A solfinha da zona norte E vai ao palestra A solfinha da zona sul E vai ao palestra A solfinha lá da baixada E vai ao palestra E vai ao palestra E vai ao palestra Vai com rapigão, vai com rapigão no chão Jogue essa bunda no chão Vai com rapigão, vai com rapigão no chão Vai com rapigão, vai no verso do margairo Joga essa porra pra cima, chega o meu pensão Vai com rapigão, seu cultivo É, golaji, vai com nós Bora botar com um bigodinho Um, eita, isso, tamo junto As novinhas da Zona Leste É vai ao fundo As novinhas da Zona Sul É vai ao fundo As novinhas daqui da Santinha É vai ao fundo É vai ao fundo É vai ao fundo Olha pra cara do mesmo peça Vai com o rapido 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 Os meus amigos querem pegar Eu falo pra ele Não vai, tem modo chegar Vem que sou delas, vai Os meus amigos querem pegar Paranatão, estamos jogando Ele tem modo chegar nela Ou ela só desce Eu fui o primeiro a comer Eu fui o primeiro a comer Então tá no nome do pai Eu fui o primeiro a comer Então tá no nome do pai Eu fui o primeiro a comer Ei, mano! Pra sugar pelo carrito Pérez Sérgio Tito Adriano, seu Tiago, por fim delas Pérez é contigo, Rafael A da Sousa, Deus forte Os meus amigos querem pegar Eu falo pra ele Não vai, tem modo chegar nela Ou ela só desce Mas os meus amigos querem pegar Eu falo pra ele Não vai, tem modo chegar nela Ou ela só desce Eu fui o primeiro a comer Então tá no nome do pai Eu fui o primeiro a comer Eu fui o primeiro a comer Calê delas Foi o primeiro a comer Essa música aqui É especialmente pra aquela sua amiga que gosta de brigar por macho Se você tem aquela sua amiga Que você tem aquela sua amiga que gosta de brigar por macho Por causa daquele homem que gosta de brigar por macho Faz como a tua amiga Que você tem aquela sua amiga que gosta de brigar por macho Faz como a tua amiga confiar mais no teu taco Faz como a tua amiga que gosta de brigar por macho Faz como a tua amiga que gosta de brigar por macho Te toca te toca te toca Te toca te manca parar de brigar por macho Te toca te mancar Para te brigar por macho Faz como a tua amiga confiar mais no teu taco É no soninho do meu Jojo Vale meu Jojo Escuta aí no dia, vou dizer o que é que eu acho Escuta aí no dia Te toca, te manca, para de brigar Para Gil, moda de Júnior Faz como a tua amiga confiar, mas no teu taco Faz como a tua amiga confiar, mas no teu taco Vou te tocar, te manca, para de brigar com o macho Para Suni, seu Tiago, corral, tamo junto J.B. Xóia, para Andrécio, para Júri, sou É o Brasil que eu quero é que me fere só É o Brasil que eu quero é que me fere só Sabe por quê? Sabe por quê? Atenção, minha senina Meu porra, minha sença começou É o Brasil que eu quero é que me fere só Abaixar tudo bem perto do mochuto, meu pai Eu quero ver as meninas solteiras preparar A rapaz só pra descer Rabenta, 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 rabenta Rabenta, 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 rabenta Eita! Rabenta, 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 rabenta Rabenta, 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 rabenta Olha o soninho com a minha baguera Só quem tá solteiro Joga com a mão pra cima Ei, 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 meu besta Nossa, nossa, minha senhora tem short bar Que não me inscrito, chama lá pra meta Tá ligado aqui a nós O dedo no bigode Ó, é o Brasil que eu quero é que me fere só É o Brasil que eu quero é que me fere só É o Brasil que eu quero é que me fere só É o Brasil que eu quero é que me fere só Sabe por quê? Sabe por quê, solteiras? Prepara que você vai ver Rabenta, 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 rabenta Rabenta, 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 rabenta Vamos embora Rabenta, 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 rabenta Vai descendo, vai descendo e mexendo Hey Rabenta, 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 rabenta Olha esse b vier que tamo junto, olha, bonitinho Rabenta, rabenta, rabenta Bora, Rafael Rabenta, rabenta Rabenta, rabenta O velhinho se descendo, vai novinha, vai Ela me pinotiza, que eu não desce, meu pai Ela me deixa louca da situação Esconda o chão, meu bebê Tá com o bumbum no chão, tá com o bumbum O nome dele é Ché, a pessoa ouve, meu irmãozinho, tamo junto, mulher Tá com o bumbum, o pessoal do coronel, tamo junto Olha o sol lindo, velho Joga essa porra pra cima, chegou, chegou Diferente, não É a mesma porra Sucesso, vem com nós É lindo, confere, sou lá, fechou do céu Bacana o pô, diz Aquele episódio O sol é lindo, se descendo, vai novinha, vai Ela me pinotiza, que eu não desce, meu irmãozinho Alô, atenção, as minhas meninas Vem todo, vai Eu pego o bumbum Eu pego o bumbum Vai Eu pego o bumbum Vai descendo, vai descendo Ei Eu pego o bumbum no chão Eu pego o bumbum no chão Eu pego o bumbum Eu pego o bumbum no chão 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 Alessandro Tito, Adriano Santiago, por Fidelas Pega executivo para Rafael Rogério Pessoa Quem tá gostando, bota a mão pra cima, que tá eu Essa moça aqui é o sucesso que tá me mocando Em todo o Brasil, sucesso de novo Atenção, meus santinhos Essa aqui é o sucesso novo No Pedro Gabriel Diniz, sucesso, vem com nós Pra você que tem uma amiga chamada Jennifer Sucesso Fazendo amigo me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua E o que? Fazer aí Você não vai, garçinha, só tá já Não é da sua conta que eu tô fazendo Fazer assim Antes de ficar Eu quero ouvir você cantar E o que? Quando eu me der Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Que eu não faço, só quem tá feliz Joga a mão pra cima Ei, 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 ei Que beijosa Coraz Que meu sucesso Não existe o meu momento Abaixando o meu medo Pega executivo E o que? Bora lá Ela veio mexendo, deixando o saco Perguntando quem é essa perua E o que? Ei, você não vai, garçinha, só tá já não é da sua conta Eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou desistir O que? Eu tô fazendo aqui Encontrei ela do Tinder Você é minha namorada Você adereia ser TNP Encontrei ela do Tinder Mas ela faz umas caradas Porque eu não faço Uma bênção dessa tá dizendo Mas se ocupa não que a porra vai te A testão brasileira começou por beber Uma bênção dessa tá dizendo que não quer Uma bênção dessa tá porra recente Mas se ocupa não que a porra Tem mulher solteira hoje aqui na Santinha Prepara É que ela vem com a mão da lenda Vem com a mão da lenda Ela desce com a mão É que ela deixa a mão da lenda Essa vem com a mão da lenda O rolo é meu soninho do Nona Joga essa porra, bote no bumbum Eita É uma teus e não vai mais É com nós Uma bênção dessa tá dizendo que non-serra É uma bênção dessa tá dizendo que non-serra Uma bênção dessa tá dizendo que non-serra Mas preocupa não que a porra, preocupa não, bebê Chega o meu versão, você É que ela vem com a onda Ela deixa a onda Ela deixa a onda lenta Ela fica a onda lenta Ela deixa a onda lenta Ela fica a onda lenta Ela desica a onda lenta É que eu queria muito ela Ela me chamar Pedir tudo por ela Pra manter uma relação E hoje não vem como é Ela me enxuguei no mantelo E só que tá sobeiro e joga E canta bem Eu parado no bailão Ela com o bobozão E pobozão no chão E pobozão no chão E pobozão no chão Eu parado no bailão Ela com o bobozão Tô bobozão no chão E pra cantar comigo Chamo ele DJ Mano Júnior E eu queria muito ela Ela não me deu atenção E por ela pra manter uma relação E por ela pra manter a relação Hoje ninguém conversa Eu fiz de tudo Me joguei no Mandela Me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o bobozão E pobozão no chão E pobozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o bobozão E pobozão no chão E pobozão no chão Amarinho vem aqui Vamos lá pra expressa Como é que é? Vai Vamos juntos É a mesma porra Valeu DJ Vamos juntos Valeu mano Parabéns meu irmão É a hora do momento Não tem pra ninguém Frank Tá com frango Tá com febre Papá Papá com ela Pensando em você E assim contigo Eu tô pensando nela Não tem a culpa Pra ter de namorar Que o Romarinho É ele que não presta Vai sentando Sem compromisso Alcimar Verde tá prostituto Não vem tanto de maluca É só o peixe E a ala moça Só quem tá gostoso E joga a mão pra cima Diferente não Bora nação do transporte Para fora Para que eu tô contigo Tô com chão Tava com ela Pensando em você Aqui contigo Eu tô pensando nela Não tem a culpa Perdi namorar Tu gosta dos carinha Que não presta Vai sentando Sem compromisso Eu não quero Eu não quero Imagina, Matarazzo Não tem tanto de maluca Não É só o peixe Irra Para o peixoto Porque vai sentando Sem compra É, RM Confecções Tamo junto Para a Muris Pachanga De Lula Pesta O teco do Bigadinho Sul, Gatão e o Carnito Eu faltaria mais mulher Pra toda profissional Eu faltaria mais mulher Pra toda sensacional Eu só vai forrolê Eu queria Obrecimento Lomba, Jota No Bepento Tamo junto Eu faltaria Eu faltaria mais mulher Pra toda profissional Eu faltaria mais mulher Pra toda sensacional Eu só vai forrolê Tem mulher solteira hoje na estantinha Repara, vamos ouvir Vem com a buceta, buceta no pau Vem com a buceta, buceta no pau Chega o meu proibidor, vai Vem com a buceta, buceta no pau Vem com a buceta, buceta no pau Vem com a buceta, buceta no pau Deixa eu sopar o bracinho Só quem tá solteiro Joga com a mão pra cima e diz Ei, 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 caca Ei, 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 ei A gente tamo junto, bora, Cristo do alavamento Ei, 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 ei Eu botaria mais mulher pra toda provisão Eu botaria mais... Eu que só vai porro É a intenção de brau Eu que só vai porra, você vai ter frio Vem com a buceta, buceta no pau Eu botaria mais mulher pra toda provisão Eu botaria mais mulher pra toda sensacional Essa água é porro Atenção, minhas princesas Preparam pro movimento Vem com a buceta, buceta no pau Eita! Vem com a buceta, buceta no pau Vai com a buceta, buceta no pau Vai com a buceta, buceta no pau Vai com a buceta, buceta no pau Em nome de Açaí e S.A. Tamo junto Vai com a buceta, buceta no pau Vai com a buceta, buceta no pau Vai com a buceta, buceta no pau Em nome de Máxima e de Bril Atenção, Soutinhos Atenção Agora chegou o momento Só quem tem um amigo que só paga de machão aqui grita eu Todo mundo tem um amigo que paga de machão Mas quando ele sai do baile chapado Ele chega em casa e liga pro viado Tá ligado, né? Essa é mais uma versão sobre a unidão É o seguinte Se esse seu amigo tá do lado Você canta assim pra ele Se ele não tiver Manda um áudio Sinal de fumaça Mas ele tem que ouvir essa buceta É um sucesso Aí você canta pra ele assim É pro seu amigo Vai Comedor de gay Comedor de gay Comedor de gay Tá ligado que eu sei? Ei Comedor de gay Comedor de gay Comedor de gay Entendeu? 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 Se você tem esse amigo que chega chapado em casa e quer ir pra casa no viado É mais um sucesso Você canta pra ele no ouvido dele? É mais um Ai, 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 ai Vai Comedor de gay Comedor de gay Comedor de gay Tá ligado que eu sei? Vai Comedor de gay E come Aviso que chegou meu pessoal Ele chega de mortal Pagado de marxão Ele chega de mortal Pagado de marxão Tá, talvez vai achar do que eu não sei Tá, talvez vai achar do que É comedor de gay Eita, aplauda pro seu amigo É comedor de gay É comedor de gay Vai no meu soninho do meu agré Diferente, não Ele chega de mortal Pagado de marxão Ele chega de mortal Pagado de marxão Tá, talvez vai achar do que eu não sei Tá, talvez vai achar do que eu não sei Ele chega de mortal Pagado de marxão Ele chega de carrão Pagado de marxão Pagado de marxão Pagado de marxão Pagado de marxão Aponta pro seu amigo Tá aqui com o pedaço de quem? Com o pedaço de quem? Com o pedaço de quem? Chapola! Direto do Cacau Pereira! Chapola! Eu deixo você louca de vontade pra transar comigo Choro com cara de safado, podido É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Toma lá no carro que você vai ver É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Valeu, pai, tamo junto! Bora, Pituca, rapaziada do Cacau Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta Agora chega o seu umbeio Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta É no salido, vem, Magal Em nome de P8 diz Bora, Pico, a marca que me vende Em nome de Barbera, Gómodi Bora, Massimo, é Guifio JbJ, é Brajão, eu sou Tá ligado que é nóis Eu deixo você louca de vontade pra transar comigo Bora, Métuzão, bem curtinho É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro Bora, Métuzão, Brega, bora, Jóis No carro Hoje vai ter botaria A nação do transporte Tudo carro Bora, Júlio, Mota E Juruá, tamo junto, moleque Senta, 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 senta Rapaziada da R7 Bora, Ré, B, bora, Gustavo Senta, 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 senta Pra valer a pena Equipe sem calma, equipe sem calcinha Vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Se lhe gosta de nó Senta, senta, senta Pra valer a pena Bora, Marcar o Pou, diz Ei O cheiro de maconha boa E para as piranhas jogando Tu tá na gaiola Os amigos saturando Tu tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Ilha Bela Motel Seu cartão do carrito Lela e Serra do Tito Para a dreana, cufa e corrala Para a bagunça e curtida Para o Rafael Adraçou o transporte Do futece Mouros paixante Paladar regional Ei O cheiro de maconha boa E tá na gaiola LM, confecções Os amigos saturando Tu tá na gaiola Coração e Santiago O coala Tá na gaiola Oh, não Vem, sentando E rebola Tá bem Oi, tu diz Vai Vem, sentando E rebola Tá na gaiola Vem, sentando E rebola Coração e Santiago Vem, sentando E rebola A novinha vem com a cara Só parinha Vem A novinha vem com a cara Só parinha A novinha É o vovô que bata Nós ouvimos hoje em dia Sabe a vida bofosa É o vovô que bata É o vovô que... Oh, te toca, te manca Para de brigar Boacho Te toca, te manca Para de brigar Faz como a tua amiga Confiar mais no teu taco Com a tua vida Recomendor de quem? Recomendor de quem? Recomendor de quem? Recomendor de quem? Valeu, valeu gente, valeu, valeu Obrigado, 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 obrigado Para marcar o ponte, cidadão, hotel Suta tudo carrito Peraí, saia do tipo, adeus Seu Tiago, por fim deus Meu parceiro, Terry, Beconate, Botega do Bigotinho Clube do Pesto, Puinis Paixão de Palada Regional Fechando o céu, bem-vindo com o Paxões Ótima Para a poste, público, distribuidora do Carlito Ora, vacilar, estética, alívio, multimarca Atilete, Rafael, Mercadinho dos Irmãs V8 de Isofico Meu parceiro, meu pai, Rogério Pessoado Santiago Corrala, quanto certo, informática Rei do Pescado Jota, Bejói, Marcelo Jansson Rei do Pescado, Márcio, McFill, Barbeira, Coutinho Ixi, meu alopamento E DJ, irmão do Xunho Valeu, seu tio De parente, não Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Pra agradecer, das mãos, das mãos, das mãos Valeu, 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 seu tio Valeu, 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 valeu Valeu, gente, muito obrigado pelo carinho pra vocês Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus São tudo, muito obrigado, gente O bruxo não chega Realização DJ André Júnior Entretenimento Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente